Welcome to San Andreas, I'm CJ from Gross E aqui eu quero comentar sobre o primeiro arco do anime O arco do país das ondas Então eu vou falar aqui dos episódios 1 a 19 Então vamos lá Bem, o anime já começa mostrando e explicando a parada da raposa de nove caudas Que ela tava atacando uma vila E aí chegou um cara muito brabo conhecido como o quarto Hokage E solou ela, selando a raposa no corpo de um bebê chamado Naruto Então já dá pra saber que o nosso protagonista tem uma raposa muito braba no corpo Aí depois mostra alguns anos depois O Naruto já mais crescido E ele tava pintando a cara dos Hokages que ficavam esculpidos na parede da vila E esses Hokages são as pessoas mais brabas daquela vila É a pessoa no topo que cuida de geral E a cada tanto tempo é nomeado um novo Hokage E aí bem, o Naruto é perseguido e tal por pintar a paredona né Porque ele tava desrespeitando os grandiosos Hokages E ele até consegue despistar os caras lá Mas acaba sendo achado pelo brabíssimo Iruka Sério, esse personagem é muito bravo E aí a gente descobre que o Naruto é simplesmente muito ruim Não passa nas provas, não consegue fazer os Jutsus direito E os Jutsus são basicamente os poderes no mundo de Naruto né Tem Jutsus de tudo meu parceiro Por exemplo, tem o Jutsu de transformação onde a pessoa se transforma em outra O Jutsu de clonagem que você faz clones O Jutsu sexy do Naruto que ele se transforma em uma mulher pelada E vai tendo vários Jutsus diferentes né E é basicamente isso Aí bem, depois o Naruto é reprovado na prova de virar um ninja E ele é o único que não passa Aí ele fica todo isolado e tal Mas sempre foi assim mano Ele sempre foi o isoladão Até porque a galera sabe sobre a raposa dentro dele E evita ele até pelo medo da raposa né Então ele é uma pessoa que é rejeitada por tudo e todos Mas ele tem uma grande vontade Ele quer ser um dos Hokages A pessoa mais braba da vila E pelo visto ele vai fazer de tudo pra atingir esse objetivo E eu só quero ver no que isso vai dar Aí bem, depois ele cai em uma emboscada de um cara chamado Mizuki De roubar um pergaminho proibido Mas ele junto com o brabíssimo Iruka derrotam esse Mizuki E no final o Iruka aprova o Naruto E mano, no primeiro episódio eu chorei com esse final Sim, mal começou o anime eu já chorei Mas cara, isso foi muito lindo Sério, muito bom, muito bom Mas aí beleza, o segundo episódio é basicamente apresentando o Konohamaru Que é o neto do terceiro Hokage que ainda lidera a vila Pois é, e vai saber cadê o quarto Hokage né Aquele que solou a raposa Aí beleza, esse Konohamaru fica com o Naruto o episódio inteiro E ele também quer ser o novo Hokage Inclusive ele e o Naruto fazem um acordo de depois eles lutarem por esse título E mano, eu espero muito que no final de Naruto esses dois realmente lutem Porque ia ser muito brabo algo que eles prometeram no segundo episódio acontecer no final Sério, eu tô esperando muito por isso Mas aí beleza, depois no próximo episódio apresenta mais o pessoal da turma do Naruto Como o tal do Sasuke O famoso Sasuke né Que até tem tudo aquilo que as meninas gostam dele e tals né Mas o Naruto tá nem aí e mete logo um beijão na boca dele Zoeira, zoeira, esse beijo foi sem querer Mas aí bem, depois começa a separar a galera em grupos de três E o Naruto fica com o Sasuke e a Sakura Que é uma das meninas que também gosta do Sasuke E o Naruto gosta dessa Sakura Mas ok, e o professor deles vai ser o brabíssimo Kakashi Aí também tem a Hinata que gosta do Naruto Ai mano, esses romances cê tá maluco E ela fica no grupo de um cara chamado Kiba E outro chamado Shino Aí também tem o outro grupo que é composto pela Inu Que gosta do Sasuke também e tem uma rivalidade com a Sakura É composto também pelo Shikamaru e pelo brabíssimo Shoji Mano, eu já gostei muito desse cara Mas mano, na verdade Eu já gostei de todos os personagens E falar pra vocês que antes de assistir Eu achava muito que grande parte do elenco de Naruto Ia ser só um monte de figurante aleatório, tá ligado? Talvez tenha sido porque eu escutei Que a obra focava muito no Naruto e no Sasuke né E que deixava os outros personagens mais de lado Mas sério, todos esses nove personagens apresentados Que foram divididos nos grupos Eu gostei de todos eles Todos parecem muito interessantes E eu realmente espero que cada um tenha um bom foco na obra Mas aí bem, depois o Naruto, Sasuke e Sakura fazem um teste com o Kakashi E no final eles são os primeiros alunos aprovados dele Porque teve uma hora que o Naruto fez uma besteira De comer um almoço antes da hora e tal E o Kakashi prende ele num tronco E fala que se derem comida ao Naruto Vão ser desqualificados Mas os outros dois acabam dando a comida mesmo Mas essa desobediência era o que o Kakashi tava procurando E ele até fala que no mundo ninja Aqueles que quebram as regras são vistos como lixo Mas quem abandona seus amigos é pior do que isso Muito bravo Bem, aí depois eles começam a fazer missões simples Já que eles tão começando nesse mundo ninja, né? Mas isso muda quando chega um construtor de pontes chamado Tazuna E ele quer voltar pra terra dele em segurança Então contratou ninjas pra ir com ele E esses ninjas acabaram sendo o grupo do Naruto Aí também tem uma explicação de como o sistema de missões E como a parada das vidas funciona E bem, as missões são divididas em A, B, C e D Dependendo da sua dificuldade E os ninjas também são divididos de acordo com suas habilidades Tem o Hokage, o nível mais alto Aí depois vem Jonin, Shunin e Genin E cada tipo de ninja é selecionado pra tipos específicos de missões Aí se a missão for completada, recebem o pagamento E também quero falar aqui sobre as vilas no mundo de Naruto Elas são assim Existem 5 nações ancestrais que possuem vilas ninjas Tem o país do fogo, da água, do relâmpago, do vento e da terra Elas são conhecidas como as 5 grandes nações ninjas Aí o país do fogo tem a vila da folha Que é a vila onde o Naruto e o pessoal que a gente conheceu até agora vivem O país da água tem a vila da névoa O país do relâmpago tem a vila da nuvem O país da terra tem a vila da pedra E o país do vento tem a vila da areia E cada vila tem o seu Kage Que é a pessoa mais braba da vila, né? Aí tem o Hokage, Mizukage, Haikage, Kazekage e o Tsujikage E é basicamente isso Mas bem, onde o pessoal tem que ir é no país das ondas Onde não tem uma vila ninja Mas no meio da ida, eles são atacados por Shunins da vila da névoa Mas o Kakashi muito brabo já sola a eles E esses ninjas queriam atacar o construtor de pontes Porque foram contratados por um cara chamado Gato E esse gato é uma das pessoas mais ricas do mundo Dono de uma famosa companhia Mas que por baixo dos panos faz um monte de merda Aí basicamente esse gato não quer que a ponte fique pronta E é por isso que o construtor foi perseguido antes Aí bem, eles chegam lá e começam a ir pra casa do construtor Mas... No meio do caminho eles encontram um cara brabíssimo chamado Zabuza E aí eles começam a tretar Olha a faca Hein? Kakashi E aí mano Zabuza, beleza? Mano, eu vim aqui desabafar, tá ligado? Porque minha lente de contato favorita simplesmente sumiu Pera, foi você que pegou minha lente? Ah sim, foi naquele prédio de 18 de trito lá É o quê? Ah, Kakashi, eu vou te pegar Ah, te trolei Eu que te trolei E aí mano, beleza? Mano, ainda bem que eu me teleportei pra cá Ele teria cortado minha cabeça Cheguei Jutsu bola d'água Você perdeu, Kakashi Agora devolve minha lente Solta o meu amigo Kakashi Vem cá, quem é esse cara? Ih, mano, é que isso? E aí mano, beleza? Tem outro cara aqui, mano Que que é isso aqui, velho? Não Ah não, desfiz a bola d'água Ah, não importa, eu vou fazer meu copo final Jutsu do jato de água brabo da brabeza brabíssimo Ah, eu vou copiar ele, vai vendo Jutsu do jato de água brabo da brabeza brabíssimo É o quê? Ah 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 Ah, eu sou muito pica Agora tá na hora da finalização Ah Ah O que que acabou de acontecer? Pois é, no final da luta chega essa pessoa e mete dois palitos no Zabuza e leva ele E essa pessoa supostamente era da unidade de rastreadores da Ambo da Vila da Névoa Até porque a máscara que ele tava usando era de um esquadrão especial Também conhecidos como Exterminadores Que o trabalho é destruir os cadáveres de ninjas renegados Mas no final aquela pessoa era amigo do Zabuza E o nome dele é Haku Mas beleza, depois eles vão pra casa do construtor pra descansar, né? E pera que eu quero destacar mais uma coisa aqui O Sharingan Que é aquele olho vermelho que o Kakashi usou na luta Ele basicamente tem a habilidade de copiar as técnicas dos outros Tanto que o próprio Kakashi também é conhecido como o homem que copiou mais de mil jutsus E bem, esse Sharingan é uma habilidade hereditária As pessoas no mundo de Naruto também podem nascer com habilidades exclusivas vindas dos pais Que outras pessoas não podem conseguir normalmente E o Sharingan é exclusivo da família Uchiha Da família do Sasuke, né? Mas o Kakashi também não é do clão Uchiha Então como ele tem o Sharingan ainda é um mistério Mas essa é uma habilidade hereditária Aí bem, também chega um menino lá que é neto do construtor E o Naruto fala pra esse menino ficar tranquilo porque ele é um herói e vai ser um Hokage Mas esse garoto começa a falar que heróis não existem E um monte de papo torto lá E tipo, depois tem um flashback que explica mais sobre isso Esse menino quase morreu afogado, mas foi salvo por um cara E esse cara é muito brabo Tanto que por causa dele foi consertada a represa de um rio que tinha sido quebrada por uma chuva E com isso ele foi considerado um herói Mas... Ele foi morto pelo gato E junto com isso também foi morta a esperança do garoto Por isso ele começou a falar que heróis não existem e tal Mas bem, depois o grupo vai treinar o chakra deles E o chakra é a energia elementar da vida que os ninjas usam pros jutsus E nesse treino eles tem que subir numa árvore sem usar as mãos Direcionando uma certa quantidade de chakra nos pés Aí beleza, a Sakura muito bravamente já consegue subir numa boa Então isso já mostra que ela é quem possui o controle de chakra mais avançado do grupo E aí o Naruto e o Sasuke ficam lá tentando e tentando Aí depois o Naruto até encontra o Haku Sem saber que ele é o amigo do Zabuza, né? Mas eles só conversam, não acontece nenhuma treta não Aí bem, depois mostra que os dois também conseguiram subir nas árvores E então o grupo vai pra ponte novamente Tirando o Naruto que ficou dormindo Mas chegando lá tem vários construtores no chão E aí os Zabuza e o Haku aparecem de novo Aí acontece um monte de treta O Naruto até chega lá depois Mano, acontece muita coisa Mas eu quero dar um destaque aqui Em um momento que o Sasuke quase morre E o Naruto fica tão louco de raiva Que a raposa brabíssima começa a se manifestar E ele sola muito bravamente o Haku É aí que depois mostra o passado do Haku Ele nasceu no país da água Ele e os pais eram uma família feliz Até que deu merda O pai matou a mãe dele E depois ainda tentou matá-lo E o motivo disso foi porque Depois de uma guerra civil Pessoas com habilidades hereditárias Começaram a ser odiadas e temidas no país da água E o Haku tem uma habilidade hereditária também Por isso o pai tentou matá-lo Mas o Haku conseguiu escapar E escapou matando o pai Aí depois o Zabuza encontrou o Haku E acolheu e cuidou dele E mano, o Haku ele realmente se importa muito com o Zabuza Tanto que depois disso ele até se sacrifica pra salvá-lo Aí mano, o Zabuza até chora Sério, que cena linda, mano Aí depois o Zabuza ainda vai lá e mata o gato E depois cai no chão morto E sério, o Zabuza também é um personagem muito da hora Muito bom, muito bom Aí bem, o grupo completou a missão, né? Agora o construtor de pontes tá seguro O menino lá até reergueu suas esperanças novamente E aí eles voltam pra Vila da Folha E o arco acaba Mano, sério, que incrível Esse começo de Naruto foi maravilhosamente maravilhoso Eu realmente gostei muito Eu não esperava que ia ser tão bom E eu até achava que muito do que fazia as pessoas gostarem da obra Talvez fosse por causa de nostalgia Ou algo mais externo assim, né? Mas mano, o anime é realmente muito bom Eu fiquei surpreso mesmo Sério, eu gostei demais Mas foi isso, né? Esse foi o arco do País das Ondas E o próximo arco é o Exame Chunin Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo de Naruto Então eu espero que todos vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau Mas e aí, Cedívio O que você acha de Naruto? Concordo O que você acha de Naruto? O que você acha de Naruto?